Vamos ligar pra essa mulher aqui, isso que é uma mulher rotada, vamos ver se ela paga pressão mesmo. Alô? Alô, é Bia? É? Ô Bia, eu tô ligando aqui só pra saber, é João ou o que eu tenho, hein? Marido. Ah, é marido seu, né? É. Ô Bia, porque eu liguei aqui aí, pra saber aí, atendeu uma menina, Aí eu tava querendo saber... Mas tá aqui pra menina, chega, eu não entendo a fala desse cara. Aí mandando a menina fala, morreu. Alô? Alô, Maria? O que ele tá falando? Não, eu sou muito amigo de João, eu trabalhava mais velho antigamente de motorista. Aí eu tava querendo saber, que faz tempo que eu não via, que é um cabão bem grandão, é Lorival, é o que é de João? É filho. Ah, é filho de João, Lorival? É. Ei, falando nisso, Genira, a filha dele é o que é tua? Prima. Ah, é tua prima? E a Tervalda é o que é dela? É o esposo dela. A Tervalda é esposo de Genira, né? É. Pronto, agora eu queria ela falar com Bia, que eu tenho um recado pra dar urgente aí pra ser o João da Saúde. Ah. Viu? Aí deixa eu falar com ela bem feirinho, viu? Tá bom, cheio. Toma. Vixe, Cristão. Bia. Oi. Eu tava dizendo aí pra me que até ela, Lorival é o que teu, hein? Filho. E ela me disse, eu quase não acreditava, o bichão grandão, rapaz, um varapá, um galalá, um merdão em Lorival. É, agora Bia, tem como eu dizer um negócio a você, você dá um recado a João? Hum. Aí eu dizendo a senhora, a senhora diz aí quando ele chegar? Digo. Ah, pois Bia, quando vão chegar, diga que eu lhe dei. Aí, diga assim, pergunte aí pra sua sobrinha Maria, sua filha Genira, Lorival, todo mundo. Aí, diga que eu mandei perguntar como é que você, junto com eles, fizeram um povo tão feio, viu, né? E doendo? Ei, Bia! Bia! Alô? Alô, Maria? Sim, diga o que que é. Não, porque eu liguei pra Bia, pra perguntar a ela, como é que ela é mais bom da saúde, tinha conseguido fazer um povo tão feio, não, viu? Homem, ó, eu quero é que você vá pro inferno, viu? Porque você tá ligando aqui, você tá chateando. Ei, Maria, tu também é feio demais, né? Homem, eu quero é que você vá tomar naquele campinho, viu? Ei, vocês puxaram aqui, hein, Maria, pra ser feio desse jeito. Tua mãe, seu filha da... Ô, povo feio das ureonas, né? Olha aqui, ó, seu travesti, seu trombadinho, seu cabacê-veigões. Ô, povo feio! Vai dar o... nas esquinas, seu cachorro, viu? Porro feio das canhelas finas. Mas você vá tomar no seu... seu cabacê-veigões, viu? Cabacorro! Ei, toma um solzinho, vocês tão muito amalero. Seu viado! Tenha vergonha, como é que você fica ligando pra casa de gente que tem... tem capacidade, seu cabacê-veigões? Com a sua capacidade de ser feio. Vai tomar no seu... seu viado, seu travesti, você tá nas esquinas, é? É, tem uma vez, eu fui aí, eu me assustei, vocês são feios demais, né? Seu cabacê-veigões, vai tomar no seu... seu fresco. Ô, povo feio! Vamos ver, essa pessoa vai se enfresar. Oi. Alô? Alô, quem tá falando? É Benjamin. Pronto, rapaz, é o seguinte, eu tô ligando aqui, é tu, tu, é auxiliar, né? É técnico, é, é, desse pessoal de, de equipe de som, né? Certo, meu padrão. Pronto, rapaz, é o seguinte, é porque a gente tá atrás de um pessoal aí, pra trabalhar com a gente, pra, é, com montagem de som, né? E tudo que a gente tem um som alugado. Aí nós agora estamos com o nosso próprio som, aí, tá precisando de um pessoal pra trabalhar com a gente, equipe de som. Quem que tá falando? É Luiz, da Chicote. Quem te indicou pra tu falar comigo? Rapaz, foi o pessoal da, 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 da orquestra, que deu o telefone. Orquestra Ritmos? É, isso aí, isso aí, isso aí, é, tu, exatamente, tu, tu tá trabalhando lá agora, é? Não, eu trabalhei com orquestra já também. Aí, rapaz, veio o seguinte, qual o, o preço, assim, hein, rapaz, pra gente ficar, tem mais ou menos uma base, assim, tu trabalha. Qual o tipo de serviço que tu queres? Pronto, é, pessoal, o que eu tava querendo é que você ficasse auxiliando, o menino do alto, do técnico, né? Por exemplo, ia chegar os old, né, o técnico pessoal, né? Aí, pega um cabo, pega uma caixa, o que tiver na hora pra fazer, sabe? Beleza. É só parte de dinheiro, é, tu recebe só em dinheiro, né? É, com certeza. É porque eu tava querendo pagar em material, ó. Como assim? Material, é porque, não é assim, que eu não, pessoal, que eu tava querendo pagar, assim, com boneco de massa, sabe? Que boneco de massa? Tu não é um boneco de massa, né? Que resenha é essa, meu irmão? Rapaz, tu é um boneco de massa, né? Que boneco de massa, que merda nenhuma, quem que tá falando? Eu tô conhecendo pelas orelhas, rapaz. Quem que tá falando? Você não é um boneco de massa, né? Você não é uma merda, vai te lascar, meu? Oxi. Não, rapaz, tu não é um boneco de massa, tu tem uma cabeçona, né? Cabeçona da minha... Boneco de massa? Pense, comece aí, ficou bruto. Eu não vou ligar, não. Eu ligo mesmo, né, Gabi? Ligo ou não ligo, mochada da Mix? Liga, 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 liga. É? Rapaz, não interessa. Não interessa o quê? Tu liga pra minha casa e eu pergunto o que é do VZ, que não me interessa, né? Mas não é lascar mesmo? Não é lascar, não. É massa. Você tá ligando pra cá, miserável? Ei, não, peraí, você não é de massa, né? Porra se embora, meu irmão, eu vou descobrir quem é você. Não, peraí, escuta, escuta, deixa eu falar, deixa eu falar. Fala, seu idiota. Rapaz, olha, pedido de amigo, tu não é o boneco de massa? Miserável, filha de uma... triste encarnador dos infernos, velho. Quero morrer, então. Moneco de massa! Ah, miserável, tá ligando pra minha cara, agora eu tô me arretando com o dedo, triste. Porra se embora. Ei, ó, aí, fala embaixo, você que tá falando muito alto comigo, eu sou um velho, viu? Fala tudo o que quiser, tu é o que, meu? Tu é meu pai, é triste. Só não, mas eu tenho nada pra ser seu pai. Você pode ser o cão, rapaz, você não tem direito de tá ligando pra minha cara pra ter uma perreira, não. Eu tô me irritando com você, já. Não, mas eu pedi pra ligar só pra perrear mesmo. É o que? Tu não tem o que fazer, a perreira é tua avó, tua mãe, triste. Eu vou descobrir quem é tu, miserável. Tu vai levar um pau tão grande, velho. Tu nunca mais vai ligar pra casa. Ei, 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 ei. Tu não quer quebra essa fada? Ei, fala embaixo. Não, não fala embaixo de você, não, gente, tu é idiota, pai. Ei, boneco de massa. Faça em lascar, seu miserável. Vamos ligar de novo aqui. Pegadinha do moção só aqui na Mitz. Ei. Ei, o que, ei, é freio de burro. Chama aí boneco de massa. Vai ver se eu... Fiz de rap... Que é tu? Mas já tô a mulher e a tua mãe. Ei, tu é o que? Boneco de cimento, é? Boneco de cimento é minha... Ei, meu amigo, deixa de brincadeira, chama aí boneco de massa. É, é tu mano. É o que? Eu me... Que me respeite, rapaz. Que me respeite, franco safado. Vamos ver o seu chat e pegar! Olha aí. Alô? Alô, Arnaldo? Ei, meu amigo, quem tá falando? Eu adoro, tudo bem? Eu adoro de onde? Daqui, em Paulista. Ô, tudo bem, rapaz? Tudo bom, até eu peguei o seu telefone. É o seguinte, deixa eu lhe dizer. Você tem grupo de recepção, tem? Tenho, meu amigo, tenho. Porque aí veja só, tem uma filha minha que tá casando... Qual é a data, amigo? Qual é a data? Rapaz, se eu não me engano, é dia três, aí é o casamento. Sim. E me diga uma coisa, eu queria fazer uma coisa pra minha filha, é diferente, assim. Como você tem, toca aqueles negócios, como é? Metais, é? Oi, a gente toca o que o senhor quiser, o senhor diz que a gente toca. E eu tava querendo o seguinte, fazer uma coisa diferente, aquelas músicas... Aí eu queria, era metais. Sim, normalmente a gente toca essa, né? Pronto, deixa eu só dizer um negócio. Essa minha filha, ela tá começando a tocar agora, sabe? E ela é louca, rapaz, por acordeon, sanfona. Eu sei. Agora ela tem um problema, que ela não tá conseguindo, parece, direito prestar atenção na partitura. Ela já lê partitura, já? Não, porque ela é assim, igual você, enquanto o professor tá ensinando na partitura, aí ela fica olhando pra outro canto. Como é? Eu não tô entendendo direito, não. Porque enquanto o professor tá dizendo, Clemilda, aí mostra a partitura, aí ela fica olhando para a porta. Porque ela, eu não sei como... não sei, né? O senhor tá com frescura comigo, hein? Não, eu não tô com frescura, não. Ei, rapaz. Ela é igual a... Rapaz, rapaz, quem foi que ligou a mim, hein? Tu quer experimentar, porra? Não, você não... Rapaz, não disse nem nada, o bichado desligou. Liga aí de novo, o bichado não disse. Nem chama ele nem de xaroi. Liga aí. Concentração. Alô? Você não é xaroi, né? Rapaz, vai tomar no... Porra, rapaz. Não é xaroi, não? Cara, é a tua mãe, puto safado, rapaz. Não é xaroi, não? Eu vou de pombina aqui nessa porra aqui, viu? Olha... Vai clascar, porra. Não, porque... Olha, vou dizer o Godô. Eu tô sabendo onde tu tá ligando isso. Eu tô sabendo onde tu tá ligando, cabra safado, rapaz. Não é xaroi. Sua mãe é aquela... Traçada! Xaroi! Oh, ó... Eu vou botar meu grupo pra tocar no seu enteiro, filho... Negada, liga dinheiro Mas não liga, negada Liga, 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 liga Liga, 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 liga Quando ele Atenında todo mundo a gente Um, dois, três Garou Ele não é garanha Olha para dois lados ao mesmo tempo Alô Garou Vai tu, mano Vem dizer aqui na minha frente, sabe onde eu moro? Sabe onde eu moro? Eu não vou não. Tu é homem nada, rapaz. Tu é homem, pô. Tu só sabe por que você vai abusar pelo telefone, que eu quero saber quem foi. Olha, tu reza. Tu reza na tua vida todo dia pra não te contar onde é. Cobra safado. Você é jarói do olho da goiama. Eu tô vendo aqui, viu? Eu tô vendo aqui de onde é e você tá... Da minha mão, seu merda. Seu puto safado. Ei! Eu correto! Só vai, mano! Pai! 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 Alô? Alô? Quem tá falando comigo, garrete, é? É! Que que tá senhora? Tudo tranquilo? Tudo bom? E quem é que tá falando, que eu não tô conhecendo a sala? É Manoel. Qual o Manoel? É teu trabalho na Trans Express, uma empresa que presta serviço de encomenda. E o que é? É uma encomenda que chegou aqui pra senhora, mas alguém tem que vir buscar aqui. Aonde? Mas é o seguinte, é que a encomenda chegou com esse endereço aqui na caixa. Rua 15 de Novembro, número 721. Pois é ele mesmo. Porque tem que saber se essa encomenda a sua mente, porque se não vier buscar, voltam lá pro depósito. Aí é onde a gente vai procurar. A senhora não quer que eu abra não, pra ver se é da senhora mesmo? Não, se o senhor confiar, a gente pode pegar e chegar aí, eu sei se é minha ou se não é. Porque é uma norma da empresa, a gente só pode liberar. Se tiver certeza, a senhora não quer não, dona Alete, que eu abra essa caixa só pra conferir. Abra! Pois espera aí na linha, só um pouquinho. Tá bom! Dona Alete! Opa! Ei, rasgou o dinheiro que tinha dentro agora, hein? Oi, mas e o dinheiro não prestou mais, não? Rasgou. Só dinheiro? Rasgou no meio. Não, mas rasgou no meio, num mero assuntão de bom, tá certo? Não, mas eu já deixei já, pra ninguém notar, eu pedi pra menino botar no lixo e queimar. Ah, o senhor tá com trama, rapaz. Não, eu não quero me comprometer com isso, não. Não sei nem o que que eu vou fazer agora. Pai, manda essa caixa pra cá. Oh, é sorte que ainda soubeu um papel aqui, ficou um negócio escrito aqui, ó. Pega! Oh, Alete, tudo bom? Como é que você tá? Espero que você esteja boa. Eu gostaria de saber se você ainda tá usando aquele sapatão número 44. O sapatão foi quem ligou pra cá e eu vou saber que é esse que é esse cava sem veiguinho que tá fazendo essa ligação pra cá. Eu vou já conversar com o sargento. Ei, dona Alete, a senhora é caixa quanto? É 44, é? Vai tomar do cava pra lá, rapaz. 44? Eu vou saber que é esse cava que tá fazendo essas ligações pra cá. O Alete me deixou o sapato pra eu dormir dentro dele. Vai pedir o cava pra sua mãe, corno, sem vergonha. É muito grande, dá pra deitar uma galinha. Vamo lá, vamo lá, pessoal da MIT. Vamo ligar de novo. Alô? Ei, tá de 44, sua mãe, ela, por favor. Querido, é o seguinte. Querido, não. Eu sou um casado, me respeite, viu? Respeite a minha casa. Fale baixo comigo, não. Que não é cabaré, não, viu, seu c... Mas, por favor, fale baixo, viu? Eu falo da altura que eu quiser que eu tô na minha casa. Eu tô na minha. Viu? Me respeite porque aqui não é cabaré, não. Aqui é uma casa de família. Eu não liguei pra falar com você, não. Não interessa. Você está falando comigo porque a casa é minha. Não é sua casa, é de Arleta. Sua casa é minha. Pede o telefone, eu não liguei pra falar com você. Eu atrevido. Você tá atrapalhando-me com você, com Arleta. Uma porra. Teus pés dela é tão grande que se ela morrer, ela fica em pé, né? Do satanás. Eu ando tão em Francisco, o apelido dele é pato rouco. Vou começar logo dizendo que a gente é primo, que aí o cara pega logo o ar. Vai tá chamando aí. Alô? 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 Sim. São Francisco? Oi. É teu primo, macho. Que primo? É o filho de Chico do Abato. Ei. Não tem, não. Você não é primo, não. Não, sabe o que é? Eu falei até aí com Paulinho, com Pedro. Eu comprei agora aqui um parque, o parque São José, sabe? E daí, o que que eu tenho a ver com isso? Não, porque eu me lembrei de você. Pra ver se você podia ser o locutor da Roda Gigante. Porque sua voz é diferente, sabe? Como é, rapaz? Não, eu queria... Anuncia aí uma música assim, pra ver se dá certo. Como se estivesse no parque, na Roda Gigante. Rapaz, eu não tenho voz pra falar de locutor, não, rapaz. Mas você tá com putarinho. Não, eu falei. Sabe o que é? Porque eu tô... O que foi que tu chupou mesmo, meu Deus? Tu ficou assim, rouco? Tu não era assim, macho? Eu... Eu chupei. Vamos dizer o que é que eu chupei? Foi o que? Os peitinhos da sua mãe. Não. Ele fez o rei. Tem voz pra ch... A bundinha da tua mãe, a bundinha da tua mulher, seu porro. Por isso que eu fiquei desse jeito. Se eu como? Ei, Antônio Francisco, sabe o que é agora sem frescura, mano? Eu tô impossível. Eu tô impossível agora. Não, porque o pessoal disse, você chupou na língua daquele viado, aquele... Aquele Chico Pedro Boção. Você é um cachorro, rapaz. Você é um cachorro. Não, rapaz. Sabe que eu queria ouvir essa tua voz pra gente... Só lhe dar um microfone, Antônio Francisco. Você faz o teste. Eu enfio no seu microfone. Eu nunca me vi na minha vida. Você é meu primo, rapaz. Eu cachorro. Primo. Eu tenho primo dessa qualidade, rapaz. Eu vou botar pelas suas tripas, seu porra. Não, Antônio Francisco. Pois é, eu vou fazer o seguinte. Daqui um pedaço eu ligo pra ver se tu aceita isso, sabe? Não ligo, mas não. Esqueça esse nome, rapaz. Porque se você ligar, eu vou descobrir. Agora eu vou fazer uma apresentada com tu. Eu vou dar uma facada no teu... De rasgar até a boca e vá te lascar. Vá pra... De pariu, seu porra. Doi. Rapaz, eu não matei esse filho com ela. Deus matou. Olha que outro detalhe aqui. Eu vou ligar de novo aqui, rapaz. Vem solito de novo. Eu olho de novo aqui. Agora eu esqueci de dizer aquilo, né? Pra dizer que eu estive com um sissinho. Pra quem tomar banho com ele na barragem. Onde botou o nome dele. De pato roca. Aí eu quero ele dar uma porra pro tamanho do mundo. Vai tá chamando aí. Alô? Alô, Antônio Francisco? É tu de novo, velho? Não, rapaz. Sabe o que é? O Sissinho me ligou agora. Aí disse que... O Sissinho? O Sissinho, rapaz. Lá do Rochedo. Que porra de Sissinho? O que é que tu quer agora? Não, ele disse que você teve um caso com ele, não foi? Eu deve ter cuido o c... Dele. Ele disse o seguinte. Que um dia foi na barragem e... E tudo e foi ele que... Que lhe apelidou de... É... Ele chamava de pato roco, não era? Pato roco. É... Que lhe pariu o seu corno. Pato roco? Pato roco. É... Que lhe pariu o ato humano... Seu corno. Filho de... É... 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 Pegadinha do moção. É... Pegadinha do moção. É... Meu Sissinho é bruto mesmo. Vamos ver agora aqui. Antônio da prestação, bota. Alô... Antônio. Pois não, meu amigo. É Luiz Almi. Tudo bom? Pois não, seu Luiz. Pode dizer. Tudo bom. Tudo bom. É que eu tava querendo falar com o senhor. É que eu tinha falado até com o meu cunhado. Que ele me falou que é Vilaso. É Vilaso. Você conhece, né? Ah, sei. Conheço. Porque ele disse que o senhor tá vendendo um fusca. Rapaz... Meu fusquinho é bem conservadinho. Aí o senhor tá pedindo quanto, hein, seu Antônio? Rapaz... É mil e setecentos. Hum... Mil e setecentos a gente negocia, patrão. Mas... Mas me diga uma coisa. O senhor pode deixar por setecentos? Por setecentos, meu fusca? Não, porque o senhor não tava... Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Um carro que nem o meu, você não encontra ele por meio de mil e quinhentos em canto nenhum. O que é que eu vou vender meu carro a você por setecentos a você? Rapaz, eu não conheço nem você. Não sei nem de onde molecha dos cachorros você é. Meu fusca é bom, rapaz. Você não pediu mil e setecentos? Oi? Deixa pelo setecentos. Mas vai tomar no olho do teu... Rapaz... É o X, né? É o quê? O X. O X é o... Da sua mãe, seu filho de rapaz. Desgraça. Meu amigo padre do Esculhambal, eu tô querendo ajuda a você. Eu quero ajuda a sua, seu cordão. Eu sei que é você, seu molestado. Vá tomar no seu... Vai. Rapaz, o bicho é cargueiro mesmo. O moído foi grande, menino. E eu... Eu acho que eu não vou... Eu não sei se eu ligo de novo. Que tá nem querendo, você tá ouvindo aí, né? O senhor já ligou? É, ontem na prestação. Pois não? O X caiu aqui a ligação. Rapaz, meu nome não é o X não, seu fresco, viu? Seu cordão. Meu amigo, você me respeite. Quem respeitava você? Você não tá me respeitando, me chamando de Oxi. Meu nome é Oxi, rapaz. Não, X Esculhambal. É, o X, ontem chofé. E que conversa de porro, de ontem chofé? Sua bicha da fera dos infernos. Nem eu lhe conheço, você tá me chamando de Oxi, rapaz. Eu vou respeitar você se você não tá me respeitando, seu caba safado. Que isso, Oxis? Me respeite, seu caba safado. Eu só dou 800, Oxis. 800 eu dou pra sua mulher, seu caba safado. Que isso, Oxis? Me respeite, rapaz. E eu vou dizer uma coisa. Eu não quero escutar mais porra nenhuma, não, rapaz. Se eu venho aqui... Venho aqui é você, caba safado. Me respeite. Rapaz, pois Oxis, olha, eu vou dizer uma coisa. Oxi, a cabeça da minha... Seu fresco, safado. Oxis! Oxi, a sua mãe, seu puto, seu fresco. Filho de uma sapatão. Eu não tenho interesse mais nesse fuso. E eu não tenho interesse em vender a você, não. Eu vendo a um cachorro. Pior que existe, não é a face da terra. E eu não vendo a você. Fale baixo, Oxis. Falo baixo, não. Fale do jeito que eu quiser. Ora, rapaz. Que a boca é minha, seu caba safado. Você fica me chamando de Oxi. Que molecha de Oxi, rapaz. Eu tô querendo lhe ajudar, tô querendo... Eu quero ajuda sua, não, rapaz. Pega sua ajuda e soca no seu... É o que, homem? Soca no seu... Sua ajuda. Rapaz, Oxis, é o seguinte. Oi, caba safado, seu ladrão, pai. Não ligue mais pra mim. Eu liguei pra você, seu caba safado, seu cachorro. Oxi. Tem tua sapatão. Oxi. Oxi, é o... Da sua mãe, rapaz. Deixa eu falar de dizer uma coisa. Oxi. Oxi, é a... Da sua mãe, viu? Vá pro inferno das cunhas que carrega pra lá. Vamos ver se vai ficar se tremendo. Feito alto em ponto morto. Oi. Alô? Alô? É Antônio que tem o carro de som, é? É. Papai, me dê aí mais ou menos uma faixa de preço. Quanto é que fica assim pra fazer propaganda? Aonde é a propaganda? É pra andar no centro. É, vinte reais a hora. A hora, né? É. Vinte, né? Deixa eu anotar aqui. Agora, sendo assim, a semana, um pacote assim, fica mais barato, né? É, é mais barato. É, né? Quanto é? Não, eu vou combinar com o rapaz aqui pra ver quando é o dia. Aí eu tô ligando só pra passar pra ele. É porque a gente tá abrindo uma loja nova. É aqui, loterias online, sabe? Aonde é? Aqui mesmo. Aí eu tava querendo fechar um pacote logo assim, ou quinze dias, ou um mês, sabe? E a parte de locução, você arruma com quem fazer? É, eu gravo aqui, ou então a gente grava com a menina da rádio. E se quiser, a gente vai. É porque eu tô já chegando, porque eu tava viajando. Eu tava na Cadejane, aí eu tô já chegando aí. Ah. Aí quando eu chegar, aí eu vou na sua casa, né? Então. É, daqui a uma meia hora mais ou menos eu tô em casa. Então, pronto, eu ligo pra você. É melhor, viu, Antônio? Que aí facilita, né? É. Pronto, então é com você que eu falo mesmo, né? Pra acertar. É. E tu mora onde é, Antônio? Aí na rua, General Seguira. Aí tu não mora na praia, não? É na rua? É na rua. Puxa, eu pensei que tu morava na praia. Porque o caranguejo mora na praia, né? Caranguejo? Ah. Eu e sua mãe. Não, porque o caranguejo mora na praia. Quem mora na rua é gente, né? É. Sua mãe também mora na praia. Os teus carros de som é organização, cara. É. A mãe, obrigado. Caranguejo? Boa, no fim do canto. Eu, assim, eu não sei se eu li de novo. Liga! 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 No pézinho do rádio, rádio e nós aqui na Mix! Alô! Ei, Antônio, que é o caranguejo, é?! Ó, filho do Cães. Sua mãe, aquela rapaz... Ei, não é sério. Não tem caranguejo mesmo, é? É... sua mãe. Caranguejo, puta... sua mãe. Ei, caranguejo, vamos fechar esse negócio dessa propaganda, mesmo? Vamos! Eu quero conversar com você, seu filho da... E cadê o caranguejo? Tá no... Sua mãe, seu filho do canso. Caranguejo? Sua mãe é aquela... Vai, caranguejo, me respeita, eu sou seu cliente, viu? Tu é um filho da... Caranguejo, tu com farinha é bom demais, viu? Caranguejo que é seu filho do canso. E é caranguejo que é sua mãe? A mãe de quem? A sua mãe, seu filho do canso. Venha dizer aqui na minha frente. Eu tô indo aí agora pra nós... Venha, filho do cabrão. Ei, tu levava os carros de sua papá, caranguejo? Levava sua mãe, aquela... Caranguejo, caranguejo! Caranguejo é seu pai, sua mãe, sua família toda, seu filho do... E você não, caranguejo? Caranguejo é o... Sua mãe, seu filho do cabrão. Papai, eu sou seu cliente, me respeite. Você é um corno safado, um viado, um marido safado. Papai, eu sou seu cliente. Tem um caba safado que tá um homem, rapaz. Tem um vagabundo, filha da... Eu não tenho o que fazer, não, é seu filho do canso. Caranguejo? Sua mãe, aquela... Caranguejo! Eu sou dele, que é quando eu tenho tempo. Ela tá perdendo com um caba safado igual você, não, é seu filho do canso. É, caranguejo, é o Siri! A sua mãe, seu filho do... Pense no apelido, fuleiragem. Aí, tá chamando aí. Alô? Alô, seu Antônio? Ei. Oi, tudo bom, como é que tá o senhor? O que é que... Eu vou bem, e aí, senhor? Tudo bom, graças a Deus, tá tudo tranquilo. É o Flávio, é? É. Olha, veja só, porque eu tava querendo ver com o senhor um negócio de uns bujão, sabe? Diga. Eu tô dizendo assim, o senhor entrega aonde? Eu entrego aqui em Brasília, rua. É porque é o seguinte, a gente tá aqui na Rua Ela, é porque a gente fornece as marmitas daqui pro restaurante do Pina. Aí a gente vai precisar de cinco bujão de quinze em quinze dias pra poder fazer a comida aqui em casa. E o que é que você quer dizer sobre esse caso dos bujões? O senhor não entrega? O senhor entrega o gás? Sim. Entrego. Então, e quanto é que o senhor cobra pra entregar? Ah, entregar o gás, né? É, entregar o gás. Quantos por dia? Não, a gente vai precisar de cinco, de quinze em quinze dias. Certo. Aí me diga uma coisa, deixa eu dizer, o senhor, né, né, o senhor Antônio Enes, né? É. Até o pessoal me indicou aí, aí eu não sei se é você mesmo, se é o senhor mesmo, pedindo pra eu falar com o Antônio, né? Com o Antônio Enes? Sim. É eu. Então, é porque eu fico assim, eu não sei se eu digo assim, sabe? Diga. É porque o pessoal diz assim, é, 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 Antônio Burra Sem Rabo, é? É o quê? Antônio Burra Sem Rabo. Meu nome é nome de gente. Não, porque o pessoal diz, não é o senhor não, Antônio Burra Sem Rabo. Não tem medo de eu perguntar qual é o viado que tá falando comigo, não? É o senhor, né, Burra Sem Rabo. O senhor tá querendo me ludibriar. Burra Sem Rabo é tua mãe. É, e o senhor tá, tá frescando com minha cara, é o senhor, né? É, estou, filho de uma... Gostaria de falar com o Burra Sem Rabo. Burra Sem Rabo é a... Se te pariu, quem é a estufa de uma... Burra Sem Rabo? Vergonha. Tem caráter de homem sujeito. Gra stora em traded segundos. Tahiti tem... Ex-a-nista parando por telefone. Burra Sem Rabo! Gastando uma goodona. Pera, né? éstame. レdzie a vergonha. Peraí! Eu vou falar! Cacho. Tem que falar lá, Burra Sem Rabo. Vergonha. É o quê? Cacho. Bandido. Lága desse... Perdida. Múri수� juraavoco. حمule. Sujeito bandido. De homem sem... Aparência livre de Robert. É, o senhor. Viado. Quero dar uma poupa, o tamanho do mundo. Obrigado. Vai tá chamando aí. Alô? Alô? Não, eu não tô acreditando. É o senhor de novo, burra, sem rabo. Deixa de putaria, vice de rapada. Sem vergonha, vice. É o senhor não, burra, sem rabo? Sem rabo é aquele pariu, viu? Se deu uma safada que o dela tá exposto pra todo mundo, viu? Cabra safado, sem vergonha. Corno, safado. Além dele ser meio picudo, quando ele tá passando na rua procurando passageiro, ele bota a cabeça pro lado de fora, e fica olhando com o pescoção pro lado de fora, então ele ficou picudo o pescoço de mano. É esse o senhor que pega rápido. Aí tá chamando? Vamos. Vamos. Alô? Alô, Antônio? É Francisco. Francisco? Francisco de onde? Ô, rapaz, é o seguinte, Antônio. Eu tava aqui ligando, era pra fazer uma corrida, mas... O que que você quer? Diga, diga. O que que você quer? Ei, Antônio, eu vou fazer o seguinte, burra. Como é que eu podia passar por aí? Sim, diga. Mas tu quer fazer a corrida ou o que que é? Não, eu quero, mas eu vou fazer... Eu quero fazer a corrida. Agora, você... Rapaz, no meu cartão tá Antônio. Não, eu sei, mas é porque eu peguei um cartão seu, tem Antônio e tudo, mas não é o Bicudo do pescoço de mola, né? É teu... Diz que... Que história é essa? Ei, Bicudo. Ah, tira a sapra lá, vai tomar no... Ei... Ei... Se você tá com fescura, vai, vai... Ei... Ei, Bicudo. Ah, tomar no seu... Olha, olha, você deixa fescura comigo, viu? Ei, Bicudo. Você deixa de furaraz comigo. Ei, Bicudo. Ei, Bicudo. Ô, você toma cuidado. Não gagueje, não. Não para de gagueje, Bicudo. Eu, bebê, ô, porra... Ei, Bicudo. Tira uma erverna, Bruno. Pensa em ele, Ficou bruto e só os pés da burra. Rapaz, eu ligue de novo, hein? Legue, ligue, 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 ligue. Tô, hein? Bicudo pescoço de mola, vou dizer que a ligação cai, olha aí. Alô? Ei, Bicudo, caiu aqui a ligação! Tô matando que ti. Ei, p***... Pare de gaguejar, Bicudo. Você tá gaguejando pra eu pensar que nem você, mas é você, Bicudo, pescoço de mono. Você quer tomar no... Para de gaguejar, Bicudo. Tô trabalhando aqui, seu frio fresco. Bicudo? Bicudo? Passe! Boa, poupa! Negada, liga dinheiro. Não liga, negada. Negada, negada, negada. Tô ligado novo aqui. Alô? Bicudo, vem me pegar, rapaz. Bicudo da p... Que pariu, seu filho da p... É Bicudo, pescoço de mono, é? Vai tomar no seu c... E sua mãe tá no... Aí você fica fazendo comigo, rapaz. Você não sabe disso, não. Pare de gaguejar, não é você, não. Vai lascar, rapaz. Eu sem respeito, seu filho da p... Diga aí como é seu nome, seu porra. É, Tonho, fale devagar que eu não tô entendendo, não. Fale de p*** pra mim, viu, rapaz? Você deixou de frescura comigo, seu filha da p***. É o quê, homem? Seu filha da p***. Fale uma sacada boa na beira do seu p***. Pare de gaguejar, rapaz. Vai arrastumar no seu p***, seu p***. Bico do pescoço de mala. Olha, 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 o pescoço de mala da p***. Filho de pariu, seu filha da p***. Ei, é o pescoço de frescura. Quem foi que falou isso pra você? Esse viado do c***. Ei. Você já deu p***, foi já. Sou vadar, seu filha da p***. Arraco, mas seu p***. Eu sou viado. Pode gaguejar. Vamos ligar aqui. Alô, Angelita? Oi. Então, Angelita? É. Ei, Angelita, quanto é que tá saindo em cada toalha, hein? Que toalha? Que você faz crochê. Eu quero saber o que é que tá falando. Ô, quem tá falando é meu filho. Tá onde? É aqui do treino. Eu tenho um treino aqui, é porque eu tava querendo saber quanto é que você faz, que eu tava querendo comprar. Ah, depende das toalhas. Ah, Angelita, é porque eu quero revender, homem. Ah, você quer revender, é? Ah, é, porque a minha irmã tem uma lojinha de até zonato, sabe? Eu tava querendo comprar pra revender. Se ela tem uma lojinha, aí ia botar lá as toalhas pra vender. E é? É, lá na praia. Sim. Aí, se der certo, Angelita, a gente vai ficar comprando direto, tá entendendo? Sim. Aí, minha irmã tem essa barraquinha de até zonato na Praia do Francês. Eu sei onde é essa praia, eu sei. Você já foi lá na barraquinha dela? Eu já passei por lá, por uma barraquinha, mas não fiz toalha de crochê, não. Ai, que foi por isso, Angelita. Na hora que você passou, ela tirou as toalhas, manda me enganchar no cabelo dos seus peitos. É o... Da sua mãe, viado. Ó, isso aí é um troço da porra, viu? Não, porque você não tem cabelo na caixa dos peitos, né? Eu... Não, Angelita, a linha do crochê é da linha dos peitos aí dos seus peitos, é? Da sua mãe. Ó, e para com isso, você para de passar troca pra mim, viu? Já vê, é você que tá passando troca pra mim aí. Pô, então não ligue mais pra mim pra que ela tem o computo aí. Pô, então desligue. E liga uma porra. Aí fica ligando pra mim, seu pé. Eu liguei pra você, viado. E não desliga. E liga uma porra, vai te mandar no... Tem dois caranguejos nos peitos, é? O caranguejo é no... Da sua mãe. É, para com isso, peito cabeludo. Vai te mandar no... Eu tenho que fazer, vici. Alô, de novo? É, será a linha do crochê dos pentei dos peitos, é? Ótimo, Manu. É seu mesmo esse cabelinho ou você colou? É da da sua mãe. E onde foi que você arrancou esses cabelos? É do... do pai. Vamos ligar de novo. Eu vou ligar só mais pode. Ô, 펫, você não liga mais, não! Você que tá ligando pra mim, hein? Eu tô ligando pra você, viado da peste? Peito cabeludo! É, é... Da mãe. Tem duas pecinhas, qual é a da peito? É do peito, as crianças que tem em pé cabeludo deve ser sua mãe, aquela raposa. Não liga mais pra mim. Você que tá ligando, vai te mandar aquela porra. Ai, vou ensinar a receita, joga guiado, toca fogo, sabe de pé. Você pega, toca fogo, sabe de quê? O seu pai, que tá velho, murcho, nem tem mais nele. Ei, que os peitos é cabeludo mesmo, né? É o seu, eu sei. Eu disse que tem até pioi, né? Pioi tem o seu pai. Ei, você é cabelo de raposa, choca, é? Vai trocar! Pai, não grita comigo não, viu? Eu grito com você, grito com quem quiser, seu freio, pra casa de... Essa peito, eu não tenho medo de macho, não. Se eu gritar, é pior que eu vou aí. Venha, 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 que tu quer arrancar seu pescoço aqui com o facão, tem aqui. Aí não tem facão. Tem logo dois. Vai pagar esse facão e corta o cabelo dos seus peitos. Olha, vai tomar no... Aí lá tem facão. Vai tomar no... Vá. Tem cabeludo? E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL O que você está falando? É o Zezinho. Marcelo, o telefone é para tu. Oi. Marcelo? Oi. Ei, Marcelo, o outro demora, hein, Marcelo? Hã? Ei, Marcelo, mas rapaz, então é difícil falar contigo, né, macho? É, quem é que está falando? Macho, é o seguinte, eu falei com o João, aí ele pediu para eu falar com você, agora eu estava... Aí ele falou com você... Você está ligando de onde? Eu estou ligando aqui de Juazeiro, agora tem como a gente conversar melhor, porque era uma espalha para tu bater, ó. De Juazeiro? Sim, agora tem como conversar, a gente conversar melhor, porque era melhor se eu fosse para ir assim para a gente ver, né? É. Pronto, aí como é que a gente podia marcar para ver uma hora aí, para ficar melhor? Aonde? Então, marca uma hora aí, você que diz aí, você que vê. Vai na parte da bandeira. Pronto, aí qual é o horário melhor lá que você quer que eu vá? Oito horas. Oito horas? Que horas são essas? Rapaz, já vai dar seis horas já, porque senão não dá tempo de eu chegar, que eu tenho que resolver um negócio aqui em Juazeiro. Diga outra hora aí, um pouquinho mais tarde. É, nove e meia. Agora, quanto é que fica mais ou menos assim o preço? O preço da batição? Sim. 30, escuta, o que a gente está falando, hein? É Zezinho, é Zé Maria, o pessoal me conhece. Ei, como é que a gente faz? Eu espero lá no treino, nove e meia, eu estou lá. Ei, agora me diz uma coisa, é piquinês ou é vira-lata? Pegou, não é, filho da... Ei, não é o Marcelo Cachorra. O que é, filho da... Ei, é piquinês, você vai vira-lata, tua cachorra. É o... Da tua mãe, filho da... Ixi, como é esse aí, ficou bruto. Eu ligo mesmo de novo? Não, eu não vou ligar, eu ligo. Liga, 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 liga. Alô? Ah, filha! Sai, sai, sai! O que foi que aconteceu com a tua mãe, hein? Ei, peraí, fala comigo, Marcelo. Tô falando, Marcelo. Ei, mas que raça é? Podla é a raça? É não, é da tua mãe, o... Marcelo Cachorra. Ei, pequenez, não é de raça, não é pastor, hein, Marcelo Cachorra? Rapaz, tu só fica fungando, rapaz. Eu vou dizer à minha mãe que ela tem uma cachorra de preste. Presta? Nada, aquela bicha lá presta, bicho. Quem? Tua mãe? Ei, respeite minha mãe, minha mãe tem 103 anos. E o Marcelo Cachorra? Ah, não, é só o bagaço, parece uma cabra velha. Marcelo Cachorra. Oi, bicho, é vergonha, eu sei de onde é que tá falando. Marcelo Cachorra. Negada, liga de novo, olha um liga, negada. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. Liga, 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 liga. descalço no estúdio, ou descalço de meia. Ah, sim. E como é que que a gente não pode levar comida nem nem bebida pra dentro do estúdio? Por causa do carpete, né? É, exatamente. Rapaz, eu tô vendo que esse estúdio é organizado, mentei, a gente ensaiava, rapaz, com o nosso percursionista, que era ovelha. Tu acredita que ele acendeu uma churrasqueira dentro do estúdio? Mas como é que pode? Que estúdio é esse que o dono não veio aqui? Não, porque ela era tudo esculombada, aí eu acho que as bolsas aí tem. Não, aqui não pode não. Quem foi que ele indicou o estúdio, hein? Rapaz, é um amigo de um menino aqui que trabalha nas bandas. Você toca o que instrumento? Rapaz, eu toco instrumento, mas porque eu acho que aqui chama de outro nome, diferente lá do Pará. Outro nome? É, Roy Roy. Roy Roy? Que instrumento é esse? Roy Roy, é um instrumento que tem um pauzinho assim, acaba, fica rodando, é muito importante no carimbó. Mas eu não sei não, mas ele pega cabo, é? Pega cabo ele? Não, é instrumento é custo, não, fica detrás do cantor, perto do microfone, aí é que dá toda a batida do carimbó. É um pauzinho que tem assim, com cordãozinho, aí fica... É cuica, homem. Não é cuica, não. O nome aqui é cuica, é? É cuica. Peraí, peraí. Ei, não, eu tô falando com o narizinho aqui no telefone. Alô? Peraí, não, eu tô falando com o narizinho aqui, já vai. Alô? Fala-se o que aí, rapaz? Não, eu tô dizendo aqui, o rapaz, que eu tô conversando com você aqui, que o cara já tá ligado, ele tá me chamando pra ir embora. Você me chamou de quê? Narizinho. Rapaz, tu tá tirando onda com a minha cara, é? Não é narizinho, né? Narizinho é a tua mãe, fila da... Tinho? Olha. Eu vou ligar mais só uma vez, eu não vou ligar não. E quando eu ligo, mocheta da Mix. Alô? Narizinho? Narizinho é... te pariu, filho da... Ei, quem que tá falando? É a tua mãe, é a tua mãe que veio dar o... tô aqui. Narizinho? Filho da... É você que é narizinho? Teu pai, filho da... Ei, cadê a cuca? É a tua mãe, tá na tua casa, vai lá. Olha, vai tu, tua planta, tua cuica, tua cuca, tua mãe, teu pai, tudo tomar no... Filho da... Me respeite seu preço, sapato. E eu tenho que fazer, não tenho tempo pra tá perdendo contigo, não. Ai, a gente não vai mais ensaiar e esqueça, viu? Pega a tua cuica e soca no teu... Vai tocar na tua banda no inferno, porque aqui tu não toca mais, não. Nem que tu queira ensaiar no meu estúdio, no estúdio aqui, tu não vai ensaiar mais, não. Faz um vício. Ei, ei, não é cuica, não. Meu instrumento é roi, roi. Roi, 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 teu... Fresco. Rapaz, eu tô achando que você não é Marizinho. Rapaz, tu da tua idade, tu da tua idade, hein? É sessenta e dois anos. Sessenta e dois anos, sessenta e dois anos de todo esse... Cor de Deus, safado. Marizinho? Vamos ver o seu cheque pra ganhar. Alô? Alô? Alô, quem tá falando? É, Mané do TAC. Ô, Mané, tu tá onde agora? Tô em casa. Tá em casa, é? É. Mas olha, tu quer uma corrida pra amanhã, rapaz, é? Urgente, 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 urgente. Eu não posso nem conversar muito, porque eu tenho que desligar pra ajeitar as coisas em casa, sabe? Tá, é isso mesmo. Amanhã que hora? Rapaz, eu vou ver ainda, porque eu tenho que ir com mãe, que ela vai fazer uns exames, aí tem que passar o táxi o dia todo e ir com ela, ó. É, é, Marco tá falando, é Marco? É. Sim, amanhã que hora eu chegar ir? Que hora? Depende assim da hora que você quiser vir, né? Tem cedo, sete e meia, da mão, sete horas? Ô, rapaz, não sei assim se é sete e meia, sete horas, eu fico até meio assim, porque eu, rapaz, eu não sei, ó. Eu, eu, eu cheguei sete horas, tá bom aí? Rapaz, será que não é bom sete horas? Eu acho que é melhor sete e meia, rapaz, eu não sei o que é que tu acha, hein? Qual é a melhor hora? Eu tô falando de sete, tá bom sete horas? É, eu não sei assim, será que seja bom né, era de sete e meia, hein? Aí eu não sei, né? Porque mãe tem... Ah, deu certo, eu cheguei sete horas, meu, cheguei sete horas. Não, porque eu digo assim, não, não, que vai, que cê der um prego assim na oficina e tudo isso, esquecer, hein? Não, eu sei, sete horas eu cheguei aí. Aí faz o seguinte, quando tu leva ela pra fazer o exame, tem como tu fazer um favor pra mim? Tá. Ó, depois que cê chegar aqui, deixa ela pra fazer o exame, que chega em casa, aí você... Pela caridade, não dê garapa não, que a sua é garapa podre, viu? Eu vou ceder de sexta-faz, seu filho adato. A sua é garapa bruta! Sabe aí, ele tinha de falar, sabe? Alô? Fala com menina, ele tinha de falar. Quem tá falando? Tá cortando o telefone aqui, mané da garapa pôde. A tua mãe, filho de uma pôde. Mané da garapa pôde. Filha da pôde. Ô, filho de uma pôde, a tua garapa não tá pôde, não? A sua mãe que tá pôde, eu, a sua mulher da sua mãe, filho de uma pôde. Não, mané, eu tô achando que sua garapa pôde mesmo, chegue a merda. Aí, mano, eu falei, filho de uma pôde. Não, mané, mãe, tu manda a sua garapa, tá se acabando de amorroda. Vá tu, mano, quando fez de uma pôde, com a sua mãe ou a sua mulher, filha da pôde, viado safado. Não, não, mané, isso aí, isso aí tá complicando, assim tá difícil. Filha da pôde, filha da pôde, viado safado. Vou ser um viado. Filha da garapa pôde. Vamos ver, eu sou ela pega pra eu sou mesmo. Vamos ligar aqui. Eu sou a bruta. Alô? Alô? Quem fala? Liga, quer falar com quem? Quem fala? É a Magdalena. Ô, do Magdalena, tudo bom? Tudo. É Barbosa. Quer falar com quem? É Barbosa, quem tá falando, tudo bem? Barbosa, que Barbosa? Ô, dona Magdalena, é o seguinte, é porque eu tava querendo falar com a senhora mesmo, ó. É, tem certeza? Eu não conheço nenhum Barbosa? Não, é o seguinte, dona Magdalena, deixa eu explicar a senhora. Eu tô aqui montando uma oficina aqui perto da rua Antônio Falcão, sabe? Ah. E me deram informação que a gente comprou um ponto aqui que a senhora é irmã de Salito, é? Ah, eu tô, irmã de Salito. Pronto, aí é o seguinte, aí eu tava querendo, era esse negócio da oficina, monta aqui. A senhora faz o comendo pessoal que trabalha lá, é? É. É porque tem um amigo meu que conhece Salito, sabe? Sim. Raimundo. Aí ele disse, rapaz, ligue porque Magdalena faz o almoço do pessoal e ela poderia ficar fazendo, assim, a gente acertar um preço pra senhora fazer pro meu pessoal também, sabe? Ah, senhora posso não, moço, porque eu já trabalho em firma, já é na firma, entendeu? Aí eu não posso. Porque a gente tá começando agora, são seis funcionários só, sabe? Ah, dá não, moço, dá não, dá não, posso não. Eu trabalho pra lascar mesmo. Eu sei se a Lito não deixa, não. Aquele frango que tá pra deixar nada. Deixa não, é porque ele é cheio de gaiofa, mangofa, né? É, sei lá o que é mangofa, você... É negócio de, 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 bem fuleiro, né, ele, né? É, 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 ele é muito irresponsável. Ai, pô, Lundum, eu vou ver com ele, se ele libera você... Oi, Lundum, que lhe pariu, seu frango safado. É, 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 aí, esse frango vai safado, esse viado. Ei, Lundum! Lundum, que pariu o senhor e ele? Lundum! Lundum, que lhe pariu. Ele tá u Vem, né, meu... A senhora tá lembrando de mim não, eu não ia embuxando a senhora e no jaimorino. Uma chua, né? Vai tê, mamãe. Ai... Ai, ia bruta, pants. Ah, eu vou ligar amanhã, nega, não vou ligar aqui. Ele, 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 ele... Ele, 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 ele... Ele, 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 ele... Ele... Ele, 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 ele... Olha�, ele, 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 ele... Alô? Ei, mulher, sou eu! Eu não tenho o que fazer, não! Ei, ei, Lundum! Lundum! Que parela é a sua mãe! Lundum é a sua mãe, não já lhe disse que Lundum é a sua mãe? Ai, Lundum, se ele pegar, ele lhe desempereço, viu? Bate, mano! Não vai fazer, não, né? Você respeita a sua mãe, viu, Lundum? Esse daí é uma porra! Ei, Lundum! Lundum! O frango vai safado! Para, mas você... Para, mas você... Frango safado! Basta deitar, Lundum! Favou o quê, frango velho? Eu não sei o que é o velho meu! Ei, Lundum! Lundum é frango! Que pariu, frango vai safado! Para, mas você, mãe! Papai! Eu sei comer, eu sei comer! Ei, Lundum! Eu tenho o que fazer, eu tô trabalhando, que eu vou pagar meu salário, vai! Ei, Lundum, olha o negócio! Lundum, Lundum! Não, Lundum! Que lhe pague o frango, vai safado! Viagra do... Vai, Lundum! Vai, Lundum! Preste atenção que a gente vai pegar mais um aqui, olha! Lundum! 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 Alô! Alô, da casa de Liz! É! Deixa eu falar com ela aí, por favor! O que tá falando? É Júnior! Chumou ela! Tá bom! Ela pode! Alô, já vem! Tá certo! Oi! Alô, Elisa! É! Alô, Elisa! É! Aqui é do escritório do Dr. Carneiro! Você pode aguardar um pedacinho? Onde? O Dr. Carneiro quer falar com você, viu? Tá! Aguarda um momentinho na linha, viu? O que é ele? Alô! Diga! Alô, pois não, diga! Hã? Diga, senhora! O que foi? O que é que você deseja? O que foi? Você ligou pra cá? Não! Ah, tudo bem! É a ligação do Dr. Carneiro! É porque caiu aqui no meu ramal! Só um minutinho, eu vou passar, viu? Desculpa! Hum, tá! Alô, Elisa! Alô, Liz? Liz, vai ter que caiu em outro ramal! Eu vou passar aqui pra você falar com ele, viu? Com quem? Dr. Carneiro! Quem é carneiro, rapaz? Aqui, destritor dele, ele quer falar com você! Faz já tempo que você fica com ignorância! Com quem é carneiro? Não é carneiro, é Dr. Carneiro quer falar! Tá na minha casa, não tem que falar com nenhum carneiro! Pera aí, ei... Que ele, porra aí, Dr. Carneiro! Pera aí! Brrrrr! Vai te lascar... Fala com Dr. Carneiro, ele veio lá do pás. Brrrr! Vai te lascar! A viável será em casa? Irmo na tua vida? Você... Não vai ficar aí? Será que você quer dizer? Vai ficar aí, tu vai ficar aí virandoMIégado pra falar sobre... Minha email, você, está aí a dizer... Como é? Eu ligar aí, você não vai falar Face بين достаточно! Eu não sei... Eu não tenho nada de falar com Deus, Carneiro não! O que é que você quer, quê que você deseja? Vai falar com o Carneiro? E eu não sei nada pra falar, mas ele pode parar e aí vai ter a minha fé. Desse que? Vai no braço, vai no braço. Vai no braço. Vamos ver se ela pega pra você mesmo. Eu acho que ela vai dar uns coisos. Vamos ver se ela vai dar uns coisos daquele. Alô? Alô, quem fala? Quem tá falando? É Luísa, é todo. Tudo bom? Tudo bom. É Luísa, é o seguinte, é que nós somos aqui do Grupo Escolar da Terceira Idade. E é que eu queria fazer com você apenas uma pesquisa com três perguntas, pode ser? Quem somos? Se eu souber. Pronto, é bem velhinho, viu Luísa? Tá o quê? É, você gostaria de ter um plantel na sua casa? Tem o quê? Um plantel. Gostaria. Por quê? Você gostaria de ter um plantel na sua casa? Porque fica muito bonito, uma casa cheia de plantas. Ah, não é? É. Mas diga assim, na sua casa, tem um plantel? Tem só um pouco, os pés de laranja, mamão, assim, um pouco só. Hum, vou deixar anotar aqui. Tá dizendo um plantel, tem muitas plantas. É Luísa, outra pergunta. É, você já foi ovacionada assim alguma vez? Já. Quando? É, sempre, no fim de semana, eu sou ovacionada, porque eu compro toda semana. Mas, e por que você acha que é ovacionada? Porque eu gosto de comer ovos, faço coisa de ovos, essas coisas. Já anotar aqui, hein? O ovacionado gosta de comer ovos. É, Luísa, outra pergunta. Você é uma pessoa assim que tem paridade? Não. Por quê? Porque eu parei poucos filhos. Não, mas diga assim, você conhece alguém que tem paridade? Minha mãe teve nove, minha sobra teve dez. Você quer dizer, deixa eu botar aqui. Acha que paridade pariu muitos meninos. É, Luísa, de acordo com a resposta que você deu, saiu aqui o resultado das perguntas. Você quer que eu diga? Se quiser eu. Não, você quem sabe, Luísa, quer ouvir? Eu nem aí. Ah, Luísa, tá saindo aqui no computador que você é muito heterossexual. Como? Não. Não é pouco não, é muito heterossexual, viu? Ah, poxa, isso não. Não, Luísa, mas isso aí é um elogio, viu? Quem é você, meu irmão? Ô, não, chama a Luísa, que eu tô falando com ela. Sobre o quê, meu amigo? Não, é uma pesquisa que eu tô fazendo com ela. E a sinal de código, por que que você falou isso? Falei o quê? Você é otário, você tá pensando que você tá mexendo com uma né, rapaz? Ah, e você, pela sua voz, você também é heterossexual. Meu, tá duro aqui, bicho esperando você, cara. Rapaz, isso aí lá no rio. Eu sabia que sua irmã é... Que sua irmã é... Que sua irmã é... Lagapunda. Eu sabia, mas você é heterossexual, né? Tu não tem o que fazer não, velho, na moral mesmo. É, sério mesmo, você é heterossexual. Filha da... Filha da rapa, sem vergonha. Sua mãe tem a... Ela era da zona, você sabe que sua irmã foi do... Puxa uma luz aí, heterossexual. Seu filha da... Apesar que tu xia, tu achou que tu é mais heterossexual que todo mundo. Filha da... Corno, chifrudo. Vai ficar todo mundo ligado aqui na mix, no pezinho do rádio, porque essa aqui vai ser boa. Alô? Alô? Lucélia? Fala. Alô? Alô? Alô, alô, alô. Ah. Alô, eu quero falar com a Lucélia. É eu, é eu, é eu. Quer saber? Opa, Lucélia, tudo bom? Quem fala o quê? É, Lucélia, você não é mãe de Hilton, né? Sim, senhor. É porque é o seguinte, eu tenho um rocado pra Lucélia, mãe de Hilton. É Hilton. É a senhora? É. Mas me diga uma coisa, e o Nilce é o quê da senhora? É neto. É neto? É. E foi o sinado, é o quê? É filho do Né, que eu sou. Ah, e o Zé Luiz? É o meu filho. Ah, e você é mãe dele? Ah, o que tá falando, o quê? Não, é o seguinte, Lucélia, é que é um rocado muito importante, por isso que eu tô vendo se realmente você é você mesmo, mãe dos meninos. Você tem como pegar um papel e uma caneta pra anotar aí? É aí. Pra aí, viu? Tá. Deixa eu me der aqui a bolsa aqui pra essa cabana. E será? E quem é você, quem é? A senhora vai saber agora que eu vou dizer meu nome, a senhora vai anotar aí. Vai, nem eu fiz. Vai. O que será, meu Deus? Ô, Zé Luiz, meu nome é Pacheco. É Pacheco? Não é Pacheco? Eu ia ver aí, não sei o que tá acabando meu cartão. Deixa eu ver, deixa eu ver aí. Deixa eu ver já, deixa eu ver já. O papel, né? Agora liga. Anota aí, Zé Pacheco. Zé Pacheco? Sim. Isso, peraí. Zé Pacheco. Ligou. Ligou. Para saber. Ligou? Para saber. O resultado do exame. Sim. O resultado do exame. O resultado do exame. Como é que ficou aí? Como é que tá aí? Ligou. Vai pra sempre, Ligou, pra saber o resultado ruim. Tá certo aqui. O exame de feiura de vocês, que vocês são muito feios e parece que estão com cãibra. Quem é você, hein? Eu tô muito feio, viu? Certo, é só isso, cara. Ei, vocês tão chupando a limão, né? Seu ser viado, se eu fizer alguma coisa. Ei, tá fazendo careta, né, Lucela? Não fala direito, não fala direito. Ei, tá chupando limão, né? Chupando a limão, tá só. Tô preso. Ô, porro feio das canelas finas. Que bicho, não, gente. Eu quero saber quem é esse cachorro da mulher que eu falo aí. Ah. É o que? Quem é você, quem? Ei, tu já tá com máscara de carnaval, né? Tá com sua mãe, cara. Ô, porro feio das canelas finas. Seu ser viado. Pelo certo, vocês têm como sair no carnaval sem usar nem máscara. Não tem a grana na casa de estampa. Isso, tu é que é seu, nem parece que tá chupando a limão, né? Pando a limão, eu queria só pegar a sua cara. Aí eu só vi o limãozinho fazer com o seu. Aí o homem só tem orelha. Cabe a filha. Ô, porro feio, nossa. Alô. Alô. É, Lucas, por favor. É, Lucas. Ô, rapaz, tudo bom, Lucas? Tudo bom, companheiro. Rapaz, quem tá falando é Célio. Quem? Célio. Sim. Rapaz, é o seguinte, eu peguei teu telefone com o Didi. Sim, Didi, você que é? Eu trabalhei com ele lá. Você já trabalhou faz tempo com ele, né? Foi, isso mesmo. Rapaz, é o seguinte, era o negócio de um carro aí, Lucas, pra ver essa parte de suspensão, sabe? Suspensão? Era. Mas que carro é? Rapaz, veja só, é porque é uma Brasília, sabe? Brasília? Hum. Porque aí era 76, sabe? Sei. Rapaz, porque eu não mexo muito com Brasília, não, viu? Não compensa fazer suspensão de Brasília. Por quê? Porque a gente trabalha com carro novo aqui, entendeu? Mas, rapaz, Didi, você podia procurar aí, que você fazia aí. Ah, é, fazer o carro agora tem que ver o carro, né? Tem que trazer o carro aqui pra gente ver, pra eu ver o carro. Hum. É. Eu queria deixar aí pra você me dizer, pelo menos, orçamento assim, de mão de obra, de peça, sabe? Sim. Porque ele disse ficar, eu acho que fica em torno mais ou menos de uns 50, 70 reais, né? É nada, rapaz, nem isso não. Suspensão de Brasília não diz que é três preços não, tu é doida. O quê? Eu vou gastar um dinheiro desse não. Não, porque, ó, ele deve ser mais ou menos, o quê? Uns 65 de peça e uns 5 reais de mão de obra, né? 5 reais de mão de obra? Sim. Tu é doida, rapaz, tá ficando doida. Rapaz, pô, então eu não quero que a Didi disse que era o momento disso aí. Nossa, tá doida, rapaz, eu vou fazer uma suspensão de Brasília por 5 contas, tá ficando doida, eu acho que Didi não diria isso não. Não, rapaz, porque é 65 de peça e 5 de mão de obra, tá bom. Nossa, tá doida, rapaz, eu faço suspensão de Brasília por 5 contas, nada, tá ficando doida. Rapaz, aí é complicado, porque, então, eu vou passar então amanhã pra gente, se a gente... Eu vou sair com o carro aqui amanhã, porque amanhã eu vou sair com o carro aqui, aí eu vejo, aí deu o orçamento, mas fica melhor, você tá aqui, aí você vê o preço. Rapaz, pois tá certo, pois, ó, gogó de galinha, eu vou ver se... Como é, rapaz? Não, eu tô dizendo gogó de galinha, amanhã eu vou ver se eu passo aí. Rapaz, eu tô no meu trabalho, rapaz, tu vem tirado do meu celular pra brincar, né, rapaz? Não, não é gogó de galinha, não? Gogó de galinha, o c... Vai te... Vai tomar no... Filá da... Vai brincando, é? É gogó de galinha? Acho que é isso, rapaz. Rapaz, vem que nem que nem que você faz, nem que você fazia por 5 real, gogó de galinha. 5 real? Vai tomar no... É gogó de galinha, rapaz. Gogó de galinha tua mãe, filá da... Tô trabalhando, rapaz, deixa eu trabalhar, por favor. Solução entre o seu livro de novo. Pensa num carma com o gaio de uma popa. Alô, por favor, Lucas Pera aí Lucas, telefone Rapaz, eu não vou atender não, rapaz Sabe o filha da p... Sabe o telefone, deixa o telefone aí, ó Ah, o telefone tá tu, rapaz Alô Alô, ei, gogó de galinha, rapaz Rapaz, tu de novo, rapaz, vai tomando Filha da p... Rapaz, não tem mais interesse não, viu É o que? Filha da p... Ei, respeita a polícia, meu Respeita a polícia Rapaz, polícia sou eu, rapaz Você fica me tirando do sério aqui, rapaz Não, ei, 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 ei Bogó de galinha? Vai teu carro aqui, vem aqui, filha da p... Tudo bem que eu faço com tu, filha do safado Bogó de galinha? Rapaz, deixa eu trabalhar, rapaz Não liga mais pra cá, não, rapaz Tu tá me atrapalhando, meu trabalho aqui, filha da p... Eu vou trabalhar, rapaz Alô? Alô, quem tá falando? Quer falar com quem? Ou com o Lili ou com o seu Bero do Pão? Quem que tá falando? É Daniel Quem é Daniel? Veja só, dona Lili Eu queria encomendar aí a senhora Ou então a seu Bero Que eu tava querendo ficar comprando assim Uma quantidade grande de pão Que aqui a gente tá com uma criação muito grande É um sobrinho meu de pré-á, sabe? Aqueles mocó da Índia Aí eu consome muito pão É tudo a basta Daniel, quem é Daniel? Seu Bero sabe quem é Eu já conversei com ele já Lili, como é que eu faço? Pra fazer essa encomenda pra pegar os pão, hein? Então tem que fazer, vir aqui e falar com ele Não, eu falo com a senhora aqui E depois a senhora diz a ele aí dentro do forno Que eu sei que ele tá aí Eu não resolvo Quem resolve essas coisas é ele, entendeu? Mas você não tá na padaria com ele aí? Eu tô na padaria Mas eu não posso resolver Porque essas coisas de encomenda é só com ele, entendeu? Aí Lili, eu resolvo aí Lili Você não vai resolver não Mas ele é chato, ele diz Se você recebe encomenda É você que vai fazer o pão É você que não sei o quê Aí eu já conheço ele Aí eu não resolvo nada dessas coisas Não, mas a senhora não podia resolver A senhora que não tá querendo, né? Não é por causa disso não Eu só faço despachar E pegar o dinheiro e dar ele Mas se eu resolver nada de encomenda nem nada Eu não resolvo não Porque eu queria ficar comprando direto, sabe? Sim Agora esses pão O povo diz assim É mesmo que chupar limão, é? É são o quê? Eu digo nem assim Porque o povo tá dizendo assim Que os pão tá rasedo Rasedo? Hum, mesmo que limão Eu ainda não vi ninguém reclamar Só você mesmo Não, porque eu espremei aqui um pão Chega, deu um suco Você não tem o que fazer não Porque quando não lavar de roupa Pão faxina, vai? Eu vou dizer assim, Bero Rapaz, você não tem vergonha De fazer pão com limão dentro Eu não tenho vergonha é você É você e a c*** da sua mãe Ei Pense como essa aí Vai ficar nervosa Quando eu ligar de novo Pense numa regranta Ela vai cá Alô Alô, Lilia O que é que cê quer? Ei, esses pão tão azedo mesmo, tão É, tá azedo o seu f*** Ei, Lilia, que brincadeira é essa? Eu vou dizer, vou mandar meu marido Telefonar pra Telemar Pra saber quem é que tá ligando pra aqui Pra dar parte de você, tá? Eu vou dizer seu marido Bero agora Ah, quem vai dizer sou eu Vou falar pra Telemar Vou mandar o Telefonar Pra saber que é filho da peste Que eu tô telefonando pra aqui Eu vou dizer Não precisa de vendedor de pão aqui não Eu vou dizer ele, viu? Vou dizer, vou dizer Seu filho de espontânea Fiquei rapaz Oh, cê é bruto, pence Quero ver A senha mulher vai ficar nervosa, meu Viu? Bem nervosa Eu ligo mesmo, ligado Alô? O que é que tá falando? Eu quero saber quem é que tá falando aí, diga quem é. Cadê a Lilia? Diga meu filho, diga, eu sou a esposa dela, diga quem é que cê quer. É Bero que tá falando, né? É. Mas Bero, cê faz o pão com limão dentro, não tem vergonha não. Vergonha é você, filho da p***. Vem pra cá, pô, cê leva o tiro na boca, corno. Fica fazendo os pão com limão dentro, ele fica azedo. Azedo é o c*** da sua mãe, corno. Ei, peraí, Bero. Fica lá ligando pra dentro, cê ainda gosta de corno, safado, ladrão. Não, peraí, cê calma, Bero. Cê calma o quê? Cê quer o quê? É Daniel que tá falando. Eu sei que porra, Daniel, que eu... Deve ser um cara sem vergonha. Seu meu, eu comprei um pão aí que tava com a marca de uma mordida de uma dentadura. Da sua mãe e da sua mulher. Claro. Da sua mãe e da sua mãe e da sua mãe e da sua mãe. Da sua mãe e da sua mãe e da sua mãe.